A CIDADE NO BRASIL Ok, façam-nos fácil na carnavação. Não podemos sustentá-nos este nível de dano. A CIDADE NO BRASIL 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 F× Haven HV A CIDADE NO BRASIL Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Fire engine combatants are独αιob ins. Fire engine energy is hot. You canay a소ner in-こんにちは. Fire engine mankind is a longer space station. Vamos lá. Na, volt valami? Hú. Hát ilyen világi verseny meg Versapennel. Csak én nem nyitom a DRS, mert már hát szervezik, kicsit bottásztól, meg folyamatosan nyitja, és nem lehet itt tartani. Nem lehet, nem lehet, nem lehet. Oké, nem lehet, nem lehet, nem lehet. Nem lehet, nem lehet, nem lehet. Oké, ez a Jeff. Ne kell, hogy meghalni a különbözőt. Ha tűnik, a stuartsak képeseket egy feladat. . E aí? Eu não ia vocês. Estava, eu e lembria, onde senko está a drestre? Eu ia apetendu a drestre, eu pego, eu ia fazer isso. Eu não vou fazer isso. Isso não sei. Minha. É só um auxílio que eu preciso eu preciso que eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso eu não posso eu preciso . 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 eu aprendi eu não sabia eu não sabia eu não sabia eu não sabia